Estamos aqui hoje para mais uma aventura, e o que está acontecendo? Que lugar é esse? Parece que estamos em uma ilha inca Ah, não é possível, eu estava lá na minha casa assistindo o Hellozississimo George sentado no meu sofá E assistindo vídeos do Lopers e Rafael na minha televisão de 85 polegadas E de repente eu venho aqui e caio nesse jogo Ah não, eu caí de novo Ei, você quis entrar no jogo, agora temos que concluir para poder sair daqui Como vamos sair desse videogame, Lopers? E agora? É muito simples, eu vou te explicar Entra aqui, esse daqui é... É, eu não quero saber de nada não Não, volta aqui, volta aqui Espera, espera, espera Ah, por que você não me contou que não tem como sair daqui? Eu falei, não adianta você cair, você sempre vai voltar Aqui tem o Inca do Bem, ele troca vários itens super raros, itens incas, tá vendo? Estou vendo E ali na frente tem a arena, onde tem incas do mal e todos eles são bravos A gente precisa se equipar aqui na ilha, derrotar eles E derrotando eles ali, conseguimos esses itens para comprar todos os itens incas E aí sim dominar e poder zerar o jogo E aí a gente vai conseguir sair desse videogame Aí vamos conseguir sair, mas para isso precisamos comprar tudo e ficar muito forte Ah, entendi Nossa É, mas o que acontece se a gente for derrotado? A gente vai voltar aqui E a gente nunca vai sair desse mundo? Não, por isso que tem que derrotar eles Eu acho que eu já vi esse filme antes É, pelo que eu vi aqui Já tem os diamantes Então isso é muito bom É, a gente vai ficar muito poderoso Vamos ficar muito fortes E agora eu vou subir para cá Porque eu já tenho 5 diamantes Eu vou fazer uma espada e já vou lá atacar Porque vai ser muito fácil Você é muito iniciante, Lopers Eu já estou com 17 Ah, tá sim Eu tô Primeiro vamos focar em comprar armadura, tá bom? Tá bom Mas você tem madeira? Vou fazer uma espada para você aqui Diamante? É Pega aqui Isso é tudo isso mesmo? Ah, tudo isso mais um pouco Vou fazer Não Ah, é Você escorregou, Lopers Você escorregou A culpa não foi minha Olha, espera Cuidado aqui, esqueleto Não Não é justo Tem que tomar cuidado Porque é cheio de esqueleto Às vezes passa voando E eles acabam derrubando, entendeu? Esqueleto voa agora Voa em cima de um cavalo Aham Vou pular porque vai ser muito fácil Eu acho que você me derrubou de novo, viu? Eu te derrubei Eu não derrubei ninguém, não Eu tenho quase certeza Foi você Se não foi você, foi quem, então? Eu não derrubei ninguém aqui Nossa, eles são muito fortes Muito poderosos E eles são muito estranhos Parece que eles estão usando uma máscara É uma máscara inca Só que do inca malvado Não Não, não Cai de novo Eu acho que você tropeçou Você deu uma tropeçadinha ali, você viu? Não, isso não é justo Isso não é justo Não, você tropeçou Não, olha o que aconteceu Eles estão invisíveis pra mim Eu acho que eles usaram alguma poção Eles estão usando poções Porque pra mim eles também estão E agora Pula lá Não, não me ataca Não, não, não Tá muito difícil assim Assim não dá Assim não dá Assim não dá Realmente não dá A gente nunca vai sair desse jogo Apareceu um, apareceu um Eu vou focar nesse Derrota, derrota Foca nele, foca nele E ele tem cara de ser bem fraquinho Pode ver Derrotei Opa Não, eu não consegui entrar Eu consegui pegar Eu consegui pegar Eu vou comprar, tá? Tá, pode comprar Pode comprar Eu voltei Tá Vai atacando eles aí Enquanto eu compro aqui Tá bom? Nossa, mas eu fui muito pra longe Não tem como Não tem como Nossa Que legal Tô voltando Eu vou derrotar eles daqui mesmo Vai ser daqui mesmo Eu já estou aqui pra ver se eu consigo comprar alguma coisa Tá, mas eu acho que não vai dar pra comprar nada Porque são tudo É tudo muito caro Precisamos derrotar o gigante Que isso? É muito caro É muito caro Eu tô falando pra você É tudo 128 Aí, você derrotou mais um Mas o gigante Eu acho que ele vai dar mais Porque ele é o líder É o chefão Ele é o chefão da tribo Ali Derrota mais um Não Vou ir longe de novo Vem gigantão Vem chefão Olha o chefão vindo aí O chefão Vai, derrota ele Derrota ele Não Nossa Ele te mandou pra longe Ele me jogou pra muito longe Peguei Peguei Eu tenho 32 aqui comigo 32 Não é Não é o suficiente Loppers Não, você tem quantos aí? Eu tenho 16 só Precisamos de Precisa de dois packs Dois packs Cadê? Derrota o grandão Ele me jogou pra fora Ele é muito poderosíssimo Poderosíssimo Aqui Ah Vou completar um pack Peguei 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 Pega aqui 16 Eu já tenho um pack Derrotei mais um Mas é dois packs Não Eu tenho dois Quantos packs você tem? Eu já tenho um Ele tá aqui Loppers Aqui aonde? Derrotei Ele tá estrando o bloco Eu não tô vendo Aqui pronto Pega aqui Quantos que você tem? É um pack e 48 Falta mais 16, não é? Falta mais 16 apenas Apenas 16 Vou derrotar esse aqui Vou derrotar esse aqui E aí você vai comprar o que? Vai comprar a espada ou a picareta? Ou a armadura? Eu acho que a picareta Não, a picareta não A armadura A armadura O peitoral? É, o peitoral pode ser bom, hein? A máscara também tem cara de ser muito boa Ah lá, pronto, completou Completamos, completamos Voltei Voltei Vou vir então E pegar a máscara enca É, pega, pega Não, não, não Peitoral, peitoral Ele dá vida Agora Nossa, eu tenho muita vida Você já está quase morta Cai lá, cai lá, cai lá dentro Não Não, não, não Eu não perdi, Loppers Eu voltei, eu voltei Ai, ai, ai Eu tô aqui dentro Eu não tomo mais dano Não, não perco mais vida Minha vida tá recuperando de vez em eu perder Só que recupera bem devagarzinho Só que esse é o problema Eu não consigo entrar aí Todos focam em você Tá, ó Eu vou ficar aqui E daí você vai O grandão Dropa dois pecs Vem quantos, vem quantos? Dois pecs Aqui, ó Deixa eu comprar, deixa eu comprar Vou jogar, vou jogar Deixa eu tentar sair Não, não Ah, vou jogar Pega aí Cai lá embaixo Não, não cai não Tá, mais um, mais um Vai Pega aí Compre o peitoral também Que você vai ficar imortal Eu vou pegar o peitoral Pronto, peguei o peitoral O peitoral vai ser muito bom Coloquei um bloco Pra gente conseguir escapar daqui E não precisar Nossa Eu escolhi o imortal Eu escolhi o imortal Junto com você Somos imortais agora É, somos imortais E muito, muito fortes Agora O que eu quero fazer aqui É Comprar os outros itens Porque eu já tenho um pack Foca no grandão Foca no grandão Eu quero tentar comprar a espada Eu quero tentar comprar a espada A espada? Uhum Nossa, isso vai ser muito bom Vai, ataca ele Ataca ele Mas com a espada Você viu o dano que dá? Eu vi Eu preciso de só mais de 32 Eu também Vai, aqui Sai Vou derrotar esses Vai, vai Pega eles Pega eles Pronto, pronto, pronto 48 48 Tá ficando de noite Não Aqui Derrotei mais um Não Não Cai no void Tenho aqui Estou com dois packs Estou com dois packs Eu também Vamos correr, vamos correr Tem o arco Nossa, todos dão muito dano Olha, dá muito dano E tem esse daqui Que é a shotgun Será que ela é boa? Eu vou comprar o arco Comprei o arco Ele tem flecha? Vem flecha já embutida nele Tá, é muito escuro aqui Rafael Eu derroto todos Em uma flechada Vou comprar o machado inca Comprei Derrota? Será que derrota? Não acredito É muito fácil Nossa Agora já era Será que se eu te atacar Você morre? Não, não faça isso não Ah, eu acho que o único jeito ainda É o arco Ah não Ah, tá muito escuro aqui Não E agora? Tá muito escuro Deixa eu ver Pronto Eu vou atacar ele Se eu quiser Eu não preciso fazer mais nada Só fica aqui Porque você Esse machado aí Ele dá quantos de dano? Um milhões Um milhões? Um milhões Pronto Comprei a calça Mas já Nossa Eu tô esperando eles renascer Aqui É uma flechada em cada um só É uma flechada em cada um Ah, falta muito pouco Falta muito pouco Deixa eu conseguir mais um pouco aqui Eu tenho exatamente Três packs Vai lá e compra tudo que der Eu vou comprar O machado Comprei o machado Nossa, eu tô muito forte Eu tô muito forte Eu vou esperar eles aqui Aí pronto Ah, é muito fácil Eu quero o grandão Pronto, o grandão Consegui o grandão Pega o grandão Eu tenho mais dois packs Eu vou comprar É Deixa eu pensar Ah, eu já tenho o arco E o machado Então agora eu preciso da armadura Eu vou comprar O capacete E depois a bota Eu comprei a calça Derrota eles aqui Derrota eles aqui Aham Derrotei todo mundo Derrotei todo mundo Já dá pra você comprar de novo Eu preciso pegar esse aqui no fundo Ah, você pegou Pronto Consegui Vou comprar agora a bota Dois packs A bota Eu vou comprar a máscara E Já tem um Nossa, os itenzinhos Que são muito fortes Não O que? É muito rápido É muito Ah, você andou e caiu? Eu andei e caí Porque é muito rápido Não pode ser Vou pegar aqui Deixa eu ver Quando eles me atacam Eles também tomam dano Nossa Eu sou muito forte Eu sou muito forte Eu precisava de 32 Mas eu acho que com isso Lopards A gente consegue voltar Pro nosso mundo A gente consegue Voltar pro nosso mundo Porque estamos com a armadura inca completa E também com o machado E com o super arco Uhul E com o super arco Legenda Adriana Zanotto